Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Fabiana, eu tenho 23 anos, sou estudante de Direito e eu fiz aula com o professor Alexandre por praticamente 10 anos. Aprendi diversos instrumentos com ele, gravei música, gravei CD. O Ale é uma pessoa que foi essencial pra minha formação, não só formação musical, mas formação pessoal. Eu cresci muito com o Ale. O Ale é uma pessoa que incentiva muito, incentiva você a ir mais longe, a aprender mais. Nada é muito difícil com ele. Ele consegue ensinar de uma forma muito clara e muito, muito inspiradora. Eu sempre aprendi muito das histórias da música, enfim, de onde vem as coisas que eu tô querendo aprender, porque que eu gosto de um ritmo, como esse ritmo funciona. Então, ele sempre ensinou muito, ele sempre foi capaz de fazer muitas relações. Então, me explicar do jazz, falando da bossa nova e falar do MPB e da música pop. Então, ele é uma pessoa incrível, muito competente e é um amigo. Ainda por cima, é um amigo. Então, eu tenho certeza que qualquer pessoa que queira ter aula com o Ale, qualquer pessoa que queira aprender com ele, vai conseguir, porque o Ale sabe passar o conhecimento, sabe passar confiança. E, além de tudo, ele é uma pessoa incrível. Eu só tenho elogios ao professor Alexandre. Obrigado. Obrigado.